O campo da tributação é um espaço de disputas sociais permanente, inclusive no que se refere à quantidade de tributos. Qual é a carga tributária? A gente está acostumado a ver aí um discurso recorrente contra os tributos, contra a carga, dizendo que a carga tributária é muito elevada e coisas desse tipo. Mas, na verdade, a gente precisa perceber que o que nós temos de fato numa sociedade são bens públicos e bens privados. Bens públicos são aqueles bens que são necessários porque nós resolvemos ter direitos. O direito escrito não vale nada. Dizer que eu tenho direito à educação não significa nada se eu não tiver escola. A escola é o bem público. O serviço público, o professor, esse é o bem público. Dizer que tem direito à saúde, mas não ter o médico, não ter o SUS, não adianta. O que interessa é o bem público. E, para ter o bem público, eu preciso ter tributos. Quanto mais bens públicos, mais tributos. Quanto mais direitos, mais bens públicos. É essa a decisão que a sociedade faz. De outro lado, eu tenho um conjunto de bens privados. Aquilo que não é público é privado. O bem privado é motivado no lucro do empreendedor. O lucro é que motiva a existência do bem privado. Ele é custeado não por tributos, mas por preços. Há uma diferença fundamental entre tributos e preços. Tributo e preço. O preço está relacionado com o benefício do cliente, aquele que compra o bem privado. Bom, o espaço ou a quantidade de bens públicos interfere na quantidade de bens privados. Então, quanto mais bens públicos eu tenho, menor é o espaço para os lucros do setor privado. E quanto menos bens públicos eu tenho, maior é o espaço para os lucros do setor privado. Então, a grande disputa política que existe, inclusive no campo tributário e também das políticas públicas, se dá exatamente na divisão entre a quantidade de bens públicos de um lado e quantidade de bens privados do outro. E grande parte da propaganda que se faz contra os tributos, de fato, não é uma propaganda contra tributos. É uma propaganda contra o Estado. E, de fato, também não é uma propaganda contra o Estado. É uma propaganda para ampliar o setor privado, o setor do mercado, o setor gerador de lucros. Basicamente é isso. Eu acho muito importante que as pessoas possam compreender o sentido que têm os tributos na garantia dos direitos sociais, na garantia do Estado, na garantia dos serviços públicos.